Bom dia galera, salve salve estradeiro, salve salve amantes da estrada, amantes de viagem, amantes do caminhão. Aqui quem vos fala é Jair José Pereira, criador do Diário de Bordo de um caminhoneiro. Estamos na Suíça, hoje dia 14 de abril de 2016, quarta-feira, temperatura de 8 graus, chovendo, mas tá super agradável. Estamos saindo aqui do bairro Monsur, seria correto falar Monsur Lozano, ou seja, acima de Lozano aí, por aí. Galera, olha que lugar, essa parte aqui eu acho muito bonita essa estradinha aqui, tem umas fazendas aqui, antigos, isso aí tem 200 anos essas casas antigas de pedra, muito antigo, muito antigo mesmo. Olha só pra vocês verem, é bem a estrutura disso. Casarão, é porque não existia tijolo, não existia nada de tijolo, é feito da pedra mesmo, muito legal. Agradecer a todo mundo aí que se inscreveu no canal aí, estão com 94 mil inscritos. Pra mim, se tivesse, é óbvio, eu fico super empolgado, né? Se tivesse um ou dois, estaria ótimo. O menino lá que escreveu outro lá, o Martins, falou, ó, o canal tá chato. Dá opinião, pô, o que vocês querem que eu fale? Sobre o quê? Já tem tantos vídeos aí que eu já falei de tudo um pouco, mas dá opinião aí. Se eu já falo sobre tal coisa e tal, se eu puder e tiver dentro do meu conhecimento, eu vou falar sim. Agora, se eu não tiver, se eu não souber, eu não falo. Eu não sei. Eu não sei tudo, né? Esse pedacinho aqui é ruim de atravessar, rapaz. Tem que entrar rapidinho, senão já perde o foco. Minha câmera, não sei que tá perdendo o foco. Eu tenho que dar uma regularização e configurar ela. Galera, ontem eu fiz uns vídeos aí falando negócio de caminhão arqueado e eu não tenho nada contra isso não, gente. Cada um, um já me chamou de cururu, outro chamou de filo da puta, outro chamou... Cada um faz o que quer com o caminhão. E outra coisa, que nem o menino falou lá que a lei e tal não permite, é óbvio. Eu sei que não permite. O caminhão, ele... Deixa eu tirar isso aqui, vou focar de novo. Aí. Eu sei que não é permitido, não. A lei não permite a modificação no caminhão. Os caras pegam. Por isso que eu falei, a polícia vive em cima desses caras aí. Pegando pesado mesmo pra... Fica perseguindo. Agora aquela coisa, me responde uma coisa. Eu não tenho nada a ver, cada um faz com o caminhão que quiser. Quanto a lei que é proibido, não é proibido. Não diz respeito aí, eu discuti. Agora, eu te falo a verdade. Coloca-se você no lugar. Ah, você é um cliente, precisa de transportar sua mercadoria, frágil, pra determinado estado. Aí você tem lá, agenciadora de carga, manda lá dois caminhões. Manda um piá lá, eu não tenho nada contra a idade. Cada um, conheço muito piá novo aí, que é muito bom de boléia. Proposta até melhor do que eu. Com 22 anos, 23 anos aí, tem cara aí que é fera no volante, viu? Então, isso não quer dizer nada, não. Mas, troço que tá desfocando pra caramba a minha câmera. Eu vou ter que dar uma mexida depois. Então, tem muita gente aí que... Fala assim... Não, porque o cara é novo, não é profissional. Muito pelo contrário. Conheço muito cara novo aí, que é super profissional. O problema é que é o seguinte, tem cara que é novo aí e só faz merda na estrada. E velho também, viu? Tem uns terceira idade aí que, rapaz, dá até medo de ficar perto. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Você, tipo assim, tá, voltando lá. Uma mercadoria pra entregar de tal lugar a tal lugar. Chega lá o cara com caminhão speedliner, roda, que eu acho muito bonito a proposta. E caminhão orteado, com a bunda lá em cima. O cara ali, piazão novo, com a touca de Bob Marley, um bermudão tectel. Até no joelho, com a cueca, com a calça caindo lá no chão. Volto a falar, volto a falar. Repetir, não me interpretem mal, porque o cara pode andar de cueca, pode andar de bermudão, de calção, pode andar de calcinha. Isso não faz o cara ser motorista. Eu digo, a impressão que dá é a mesma coisa. Que você conhecer uma menina hoje, chegar lá, ela toda bonitinha. De repente você chega enquanto a guria é toda descambilhada, fedorenta, sem os dentes. É a primeira impressão que vale. Às vezes o cara pode andar com o bermudão caindo aí no meio da bunda. Pode ser novo, caminhão todo empinado, cheio de peixe. E o cara pode ser uma excepcional do motorista. Eu já volto a dizer, o caminhão não tem vida própria. Só que a aparência, gente. Isso que eu quero que vocês coloquem. Chega lá o cara bermudão, caindo lá no meio da bunda. Com aquelas bermudas tectel, cheio de foinha de maconha, desenho de foinha de maconha. O cara com a touca do Bob Marley na cabeça. Um óculos tipo um ninja, aqueles Nokia Tiara. Todo falando na gíria. Todo cheio de cheguei pra cá, cheguei pra lá. E chega um outro cara todo normal, apresentado, caçadinho, sapato normal. Uma camiseta normal. O caminhão dele nas configurações de fábrica. E o cara vai dar a carga pra um dos dois. Pra quem você daria a carga? Fala pra mim. Você é empresário. Pense como um empresário. Pra quem que você ia dar a carga? Não tô dizendo que o cara de bermuda é ruim. Eu toda vida andei de bermuda com as calças caindo lá. Mas é, não tem nada a ver. A bermuda não faz ninguém. O chinelo não faz ninguém. A roupa não faz ninguém. Mas é a impressão. A impressão que dá. O impacto da imagem que você causa na pessoa. É que modifica. É isso que eu quis dizer. Outra coisa. Não é todo mundo que dá carga pra caminhão arqueado não, viu? Às vezes o cara pode ser até bom. Mas é. Esse assunto é bastante polêmico, viu? Mas é. Cada um, cada um. Outra coisa. Tem uma regulamentação aí no Brasil. Que os caras tão pegando forte. Negóis de. Caminhão arqueado. Mola. Calçada. Etcetera. Então a situação é essa aí. Que eu quis dizer. Agora quanto a lei. Que é proibido. Não é proibido. Eu não vou questionar isso. Proibido é. A gente sabe que é. Tem um limite. Não tem. É provável. Se é melhor não é. Já falei ontem no vídeo. Eu nunca dei caminhão arqueado. Não posso dizer como que é. Como não é. Que nem o outro menino. Falou lá ontem. Que ele portou uns cálcios. Porque ele anda em chão irregular. Vai muito em meio de rural. Estrada de chão. Irregular. Aí é outras conversas né. Mas é. O fato. Em si é isso. Galera. Um abraço pra vocês. Quero desejar a todos aí. Uma boa quarta-feira. Videozinho aí. Pra encher linguiça. Só pra jogar a conversa fora. E. Deixa aí a sua opinião. Escreve aí. No comentário. O que que você gostaria que eu comentasse. Faça algumas perguntas. Sobre algumas coisas. Que eu puder responder. Eu respondo. Outro menino perguntou. Se aqui podia o carro estacionar. Na contramão. Pode. Se você tá andando aqui. Se você tiver vaga aqui ou ali. Você pode estacionar lá. Pode estacionar de lá pra. Daqui pra lá. Estacionar lá. Pode estacionar na contramão. Sem problema. Aqui. Não tem problema. Por quanto a isso não. O que você não pode. É passar. Se tiver a faixa branca ali. Contínua. Sem picotar. Você não pode. É cruzar ela. Pro outro lado. No meio da faixa. Sem. Sem. Ela tem que tá picotada. Pra você passar pro outro lado. Então. Boa quarta-feira. Um ótimo dia pra vocês. Aqui tá chovendo. Tá gostoso. Tamo aí. Na correria. Beleza galera. Um abraço aí pra todo mundo. Meus amigos portugueses. O David. David. Um abraço aí. O David tá sempre acompanhando a gente no canal também. Janete Figueiredo. Telmo Riotti. O Info Inglesa. Galera. Que sempre acompanha aí. O Game Player. Também. Acompanha. Um abraço aí. Boa quarta-feira pra todo mundo. Vambora. Eu acho que hoje eu pego meu S7. No máximo amanhã. Falou galera. Vamos ver.